Aqui eu vim e eu já explodi um creeper, é, eu peguei aqui ó, os dedos que eu coloquei de bloco, eu gravando ninguém aqui, muito fera, muito gostoso, muito, muito tudo véi, aí eu já tentei, já fui experimentar ele e já morri, só dizendo, e bora, 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 e eu vou aproveitar né, que o creeper explodiu, eu botei no pacífico, eu gosto, e tipo, o nosso objetivo é finalizar o The End e o Nether, mas a gente vai ter obstáculo, vai ter, vai ser difícil, vai ser, vai ser muito difícil, vai ser, provavelmente sim, ai, ai, vai bora correr, vai bora correr, pra de pegar fogo B��, agora que eu esqueci, a gente não para de a gente vai pegar fogo no bloco inflamável. Para! Caraca, achava que a gente não parava. Só não parava. A gente precisou de 200 ais. Esse é o problema. Se não me engano, a gente tem que pegar todas essas areias. Porque acho que são objetivos. Essas areias laranjas. Já conseguimos um. Já conseguimos um. Um delicioso. Um gostoso. Agora para o que? Nossa senhora. Aqui, para quem não sabe, a gente vai para Nether Fortaleza. E eu quase caí. Ué? Que bicho estranho. Que nube. Que nube que eu sou, mano. Nube. 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 N Aquele jeito, jeitooso. Aquele jeito, delicioso. Aquele jeito. Aquele jeito. Delícia. Que delícia, que delícia. Ai, gostoso, ai, gostoso. Ai, que delícia. Tá chorando. Não, velho. Não. Ah, não, minha flash tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. É, e vocês, eu acho que vocês perceberam. Não sei se vocês perceberam. Mas o meu flash atualizou. Finalmente. 1.3. Minha vida. Minha life mudou. Espera aí. Eu percebi que aqui, ó. A gente tá vendo um ferro. Aqui, ó. Uma escada. Mas o que é pra fazer aqui? Hum, estranho. Mas vamos ver, né? Vamos subir nesse escada. É, eles dão espada, um arco, né? Não tudo. Eles não dão uma simples armadura. Não, nem que seja um pedaço aqui, não, tá ligado? Ó, se eu vim daqui, eu só tenho dois, três lugares pra ver. Eu acho que essa é a diferença. Esse é o mito. Ué, que estranho. Não tem medo. Como é que é? Eu não entendi, cara. Eu literalmente não entendi, mano. O que é pra gente fazer? Eu acho que a gente terminou, é. A gente terminou. Galera, estamos hoje já terminando a primeira parte. Terminando a primeira parte. A primeira parte gostosa. Primeira parte, galera. Eu tô muito, eu tô muito feliz, galera. Aqui eu faço vocês. Vocês me ajudaram, me acompanharam até. E eu tô sendo ansioso, mano. Desencio. Jogo aqui, mano. Fiham, sei lá. Quem cagou assim no meu cu. E vocês são foda. Pronto. Falei. Cozinho. 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 Ok. Ai, ai. Cai. Eu caí. Eu caí. Eu caí. Ai. Cai não. Brincadeira. Ah, e falando sobre os mods. Ainda não sou mod. Pra Minecraft. Pra essa versão. Então, espero que a gente vai trazer mais não agora. No próximo episódio. No próximo episódio a gente vai continuar. A gente vai continuar no Ender Eye. Mas isso é só no próximo episódio. Então, quem quiser ver, vai, acompanha. E quem achar que o vídeo foi uma merda. Não deixe dislike. Por favor. E dá like, por favor. Dá like e compartilha pra gente poder continuar. E ó. Eu não vou agora. Eu só vou. Quando a gente for. Quando a gente for. É. No próximo. No próximo vídeo. Falou, galera. Tchau. Fui.